Diretamente é Estudio Lafac É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia, filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou minha coragem Eu completei minha taça com goteiras Sempre faça o teu melhor, tudo que você plantar Vai colher em dobro menor, enqueça a cabeça Tirei água do pó, nós não dá ponto sem nó Nós é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Postura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lá do rula do pom Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito e isso não é à toa Aoa, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito É sete da manhã e o sol esquenta o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passar Minha mãe dizia, filho, pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém vem pra te ajudar Quem tava aqui, quem tava lá, quem me ajudou Quando caiu o teto do castelo de madeira E o sofrimento foi o passe que alimentou Minha coragem, eu completei minha taça com goteiras Sempre faço o teu melhor Tudo que você plantar Vai colher em dobro menor Ergueça a cabeça Tirei água do pó Nós não dá ponto sem nó Nós é mó pureza Sou pretinho, vida louca, sangue bom Postura de maloca, pé no chão Meus pingente da santa é proteção Lá do rio, lá do bom Aô, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito e isso não é à toa Aô, bem-vindo à terra da garoa Sou zona leste, favela no peito Não importa o lugar, piso com o pé direito Tenho meu respeito Tchau 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 Tchau